Eu não tô aguentando mais, vou ter que falar com a mãe daquela menina e pedir pra deixar namorar com ela Eu sei que ela é brava, mas eu vou ter que dar um jeito Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousa de errar, essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousa de errar, essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou hoje, eu vou fora o pincel Faz três dias que eu não durmo direito, oh Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousa de errar, essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousa de errar, essa menina é um presente no céu Que Deus pintou hoje, eu vou fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousa de errar, essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousa de errar, essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou hoje, eu vou fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando 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 a sua filha A CIDADE NO BRASIL